Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui Um vídeo um pouco diferente, tá? Vocês já devem ter lido aí no chat, né? Que é referente a uma configuração aqui do jogo League of Legends que está apresentando aqui alguns problemas, tá? Bom, o que acontece? O jogo não abre ou ele fica uma tela preta ou ele fica travado simplesmente no OBS Classic, ok? Não no OBS Studio Então para o OBS Classic, galera, o que é recomendável fazer? Eu vou estar mexendo aqui no meu OBS, mostrando aqui para vocês, com esse fundo do Black Desert Online, mas enfim O que acontece aqui? Você vai precisar estar montando, no caso, um cenário novo, né? Para o LOLzinho, vocês perceberam aí que a tela está toda preta Mas o próprio LOL, cara, ele é meio bugado Porque o que acontece? Vocês vão ter que criar aqui uma fonte que é captura de jogo Mas para criar e para fazer essa fonte aqui funcionar, né? Você já tem o seu cenário, você monta lá e coloca o nome Mas, quando você vem aqui em fontes e coloca aqui o captura de jogo Você vai ter que realmente escolher o League of Legends TM Client Vai ter que selecionar aqui, esticar a imagem, ignorar a seção de aspecto, né? E vai ter que clicar em OK, beleza? O que acontece? Assim que você iniciar o League of Legends, né? Vou colocar aqui um jogar Eu vou colocar aqui uma partida em treinamento, modo treino Tá? Só para mostrar para vocês O que acontece quando você vai no OBS e cria o modo capturar de jogo Você tem que fechar o OBS, abrir ele como modo administrador Para quem não sabe, é só clicar com o botão direito em cima do ícone Se você estiver com o Windows 10 Vindo mais aqui e executar como administrador Se o teu OBS estiver, por um acaso No... No sistema Ele estiver aqui no... Oh, caramba, cara Eles estiverem aqui Na área de trabalho Cara, mesma coisa Clica no controle direito e executar como administrador Aí ele vai abrir Senão o jogo ele não deixa, cara Ele, sinceramente, ele não deixa Esse daqui que eu estava vendo Era do Estúdio 2017 Mas eu não achei nenhum tutorial Para o Classic Por isso que eu resolvi criar esse vídeo aqui para o Classic Ok? Então o que que acontece Quando você configura a tua cena aqui Para ir para o jogo, né Ele acaba não funcionando no League of Legends, tá Agora eu vou tirar a captura do meu monitor Vamos terminar de iniciar aqui, ó Vou dar um início de partido, tá Então só existem duas maneiras para você poder ver, né O seu... O seu League of Legends A primeira delas é você colocar e criar Para ele filmar tudo o que você está vendo no seu monitor A segunda maneira é você colocar o captura de jogo, tá? Você pode clicar também no editar cenário Porque o que que acontece? Quando você clica no editar cenário O jogo, ele fica bugado, tá? Como assim, Gudu? Ah, não sei o que, não sei o que Cara, estou te falando O jogo, ele simplesmente fica um quadradinho pequeno Então é necessário que você dê um editar no cenário ali Deixa eu só o jogo terminar de carregar aqui Que agora deu tudo uns bug maluco Legal Beleza Então o que que acontece? É... Quando você coloca, né No seu jogo ali É... A opção De... Deixa eu ir para o LOLzinho aqui Beleza, já startou Vocês estão vendo agora o LOL aí na tela Porque está capturando É... O monitor Se eu tirar a captura do monitor Vocês vão ver o capturar jogo Só que assim, ele está travado Porque eu estou aqui na tela do OBS Eu estou na tela do OBS Então ele vai estar travado dentro do League of Legends Certo? Isso porque foi criado aqui Como capturar jogo Foi dado uma aplicação Foi escolhido O TM Client E tudo mais Dado ok Mas quando você clica em editar cenário Aqui nessa opção de editar cenário Ele joga uma borda É... Vermelha E essa borda, cara Quando você coloca em captura de jogo Ele fica muito pequeno Ele fica mais ou menos aqui em cima Então você vai ter que vir no editar cenário Vai ter que selecionar a captura de jogo E vai ter que fazer isso daqui Ordem É, ordem não Cadê? Aqui, ó Posição Você vai ter que dar um Ctrl F Tá? Para ele mostrar na sua tela Depois que você fez isso O que você vai fazer? Você vai lá dentro do jogo Isso se já não tiver, tá? Você vai ter que apertar ESC Vai ter que vir aqui em vídeo E vai ter que vir aqui em tela cheia Se eu deixar em modo janela Ou sem moldura Cara, vocês não vão conseguir ver O meu personagem aqui se mexendo É muito bugado, velho Sério É muito bugado É muito estranho Entendeu? E aqui ele já funciona normal Certo? Como vocês podem estar acompanhando aí Vocês estão vendo Mas se eu trocar qualquer configuração Vai dar merda Vai bugar É um negócio muito cabuloso, cara Quando isso acontece É bem estranho, né? Porque você pode jogar o... O League of Legends O LOLzinho Mas não pode tirar do modo janela Toda vez que travou Aqui, né? Eu vou deixar aqui Agora eu vou dar um alt-tab Pronto, dei alt-tab Travou pra vocês Entendeu? Agora eu vou voltar no League of Legends Piscou a tela A Riga tá lá em cima E eu tava descendo mal daqui Ou seja Eu vou fazer ela andar pra cá Ela tá aqui no começo Vou fazer ela andar pra cá Ela tá andando Dei alt-tab Ela travou a tela pra vocês Vou dar um alt-tab de novo A tela piscou Ela já tá aqui embaixo Então esse é um pequeno defeito aí Do LOLzinho Certo? Isso eu não vi em nenhum vídeo Eu tentei usar aqui como Tela em modo janela Ó, tá em modo janela Vou dar um ok Vocês tão vendo aí o mouse se mexer Mas vocês não estão vendo a Riga se mexer, cara Entendeu? É bizarro, né? Agora eu vou voltar pro modo aqui Tela cheia E agora vocês viram Ela tá aqui, ó Ou seja, apareceu Não, é que no modo Sem moldura Mesma coisa, cara Ele não funciona A Riga tava lá embaixo, né? Vocês tão vendo o mouse mexendo aqui Mas vocês não estão vendo o personagem, cara O que é um bug lá dentro do... Agora eu vou colocar em tela cheia de novo Opa, ó lá A Riga apareceu aqui Então é assim que funciona No OBS Outra coisa que funciona É captura de monitor Se você colocar em captura de janela Ele também é bugado, cara Ele não funciona Eu não sei porquê Mas ele não funciona Você pode colocar ali Ah, mas eu quis colocar o League of Legends Cara, não Coloquei aqui, ó League of Legends Dei um atualizar Coloquei um ok Mas ele simplesmente buga Pro próprio Black Desert, cara Muito estranho, né? Até tenho aqui o janela 2 Tento colocar aqui Atualizando pra ir pro TM Client E não funciona Por quê? Porque tá em modo tela cheia Se eu coloco agora Em sem moldura Né? Coloquei agora em sem moldura Vou lá no modo janela Deixa eu só mostrar pra vocês aqui O que eu tô fazendo Vou aqui de novo Modo janela Seleciono aqui o Client Coloquei um ok Tiro aqui pra mostrar Meu monitor pra vocês Ele não funciona Ele buga Né? É bem estranho, cara É bem estranho Tá tudo preto a tela aí Vou mexer nela aqui Em modo janela Agora vou alterar Quer dizer, tá sem Tá em modo moldura Na verdade Tá tela cheia sem moldura Foi mal Falei errado Agora que eu coloquei Em modo janela Tô andando aqui Mas provavelmente Vocês devem estar vendo Bem bugado aí Né? Realmente é que tá Capturando uma janela aí Espero que vocês estejam Vendo ela andar Senão vocês só vão ver A mãozinha Passando por aqui E por ali Certo? Ou vocês vão ver aí Bem congelado Né, cara Então assim Modo janela também Não funciona Pro Pro League of Legends Deixei aqui o modo janela Voltei pro modo tela cheia Ela tá subindo aqui Vamos colocar ela aqui No matinho aqui E na minha tela Vocês estão vendo aí Que ela está Congelada ainda Certo? Então nada funciona No modo janela Pro jogo O único que funcionou Realmente foi Captura de jogo E quando tá com a tela cheia Mesmo Se você der qualquer alt tab Que a tela congela Você fecha Tem gente que usa Dois monitores Até aí Beleza Funciona Mil maravilhas Sem estresse nem nada Você pode jogar Vocês viram As piscas Toda vez que eu dei alt tab Então É isso que você vai arrumar No OBS Classic Entendeu? Você vai ter que realmente Deixar E vai ter que confiar Que o OBS Vai gravar seu jogo Que você executou Em modo administrador E que ele não vai Dar tela preta Porque simplesmente O OBS Classic É assim que funciona Beleza? Então espero que Tenham entendido aí Gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo E foi! Agora eles são meus Tarde demais Para a misericórdia Não se segure Vamos nos divertir De verdade Eles não me servem Mais para nada Acabou a brincadeira Me executa Ha 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 E aí E aí E aí E aí E aí